E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Sexo e Destino. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos. Começando aqui o nosso estudo do livro Sexo e Destino. Hoje nós iniciaremos o capítulo 6 da segunda parte. Realmente, esse livro é um belíssimo manual de convivência. Que a gente tenha sempre esse olhar com essa visão de futuro. Porque nós já estamos analisando o futuro do passado, quando o povo decidiu lá no passado. E é interessante, né, Berenice? A gente acabou o capítulo 5 e a gente vê o quanto a conveniência, né? Essa vida de conveniência que você não põe sinceridade, como é que isso prejudica? Porque olha ali, estava o seu, o seu Nemésio, estava a dona Márcia. A dona Márcia, ela tem um choque quando ela percebe o jogo da filha, né? Da Marina, né? Entre pai e filho, como é que é isso? Mas como ela vê o bom partido, né? Ela percebe que ele é um bom partido, ela começa a segurar a conveniência. E aí hoje, né? Quando a gente vê a neurociência, as ciências trabalhando. E aí hoje, pela ciência, a gente está vendo, né? O quanto faz mal essas mágoas, essas questões não faladas, não resolvidas, né? O quanto que isso gera prejuízo. Então, a gente já começa a perceber a dona Márcia criando, coitada, um processo doentinho, em função de uma conveniência de quê, né? Um dinheiro que só vai ter utilidade enquanto você puder usar. Porque quantas situações que a pessoa está, os costos desabarrotados, e ela sem nenhuma qualidade. A vida do dinheiro não consegue nem dar uma qualidade na assistência da vida da pessoa, não é, Berenice? É, naquele livro que tem lá no Céu, sobre as mensagens de Antônio de Aquino. A inspiração do amor único de Deus. Isso. Então, na orelha do livro, vem falando um pouco sobre ele, e tem uma frase, que eu já falei inúmeras vezes, é uma frase assim que me impactou muito, uma frase atribuída a ele, né? Ao Antônio de Aquino. Que ele é uma pessoa que sacrificava a conveniência em nome da verdade. Isso, exatamente isso, né? Então, é um aprendizado, assim, que a gente tem que ter, de realmente sacrificar o que é conveniente pra nós, mas sempre buscando ser verdadeiro. Isso. Porque, gente, isso é um crescimento, e olha, e quando você consegue vencer isso, quando você consegue vencer a sua conveniência em nome da verdade, você sente um bem-estar, eu sei disso porque já aconteceu comigo. Exato, é. Você ia analisando, você fala, não, não, isso aí eu vou abrir mão dessa conveniência. E que às vezes dá até feito um medinho, né? Assim, meu Deus do céu, o que é que eu vou perder, né? Porque assim, né? O que é que eu vou perder com isso, né? E aí dá um medinho. Mas aí quando você faz, assim, dá uma satisfação interior que não tem preço, né? Sim. É muito interessante isso. É isso aí, Deus. Aí você sente essa sensação da plenitude. Isso, exatamente. Você fica muito tranquila. Aí você olha e percebe assim, caramba, aquilo não era tão importante como eu achava. Exato. Eu posso viver daquilo. Então, abrir mão de certas coisas e abrir mão de certas pessoas, abrir mão de certas vontades nossas. Isso. Isso nos traz um conforto e uma maturidade espiritual que causa uma plenitude tão grande que vale a pena ser experimentada. Investir nisso, né? Exatamente. Investir nessa questão. Então, iniciando o capítulo sexto da segunda parte, o André Luiz fala assim, ó. Valendo-nos da condução, seguíamos igualmente para o hospital em objetivo de serviço. Enquanto o automóvel chispava, a senhora Nogueira fitava Nemésio ao volante, apreciando-lhe a cisudez aparente e o porte desempenado. Veja que ela está ali só matutando. Ela está nos observando. Inquietava-se consigo mesma, de vez que refletia naquilo em que não queria pensar. À vista daquele tipo galhardo, indagava-se por que razão Marina preferir o filho ao pai, se o geridor, cavalheiro, dinheiroso e simpático, era em tudo a pessoa capaz de assegurar independência e posição. Então, a gente falou no programa passado, não é, Berenice? Isso não é casamento, isso não é relacionamento. Isso é um comércio, né? É um comércio, é um câmbio que você está fazendo. E aí, gente, pautado em quê, não é? A gente tem que analisar muito isso, porque às vezes eu falo assim, ah, mas aí é uma situação da classe tal, tal, tal. Isso não é situação de classe, é de espírito. Porque às vezes você tem uma amizade com outro, mas barganhando alguma situação, até prestígio, até, quer dizer, e aí o afeto fica onde, né? Porque é o que vai alimentar. No evangelho, quando se fala das aflições, dos tormentos voluntários, tem um texto muito interessante que faz com que a gente reflita e diz mais ou menos assim, quantas uniões infelizes, porque as escolhas, o início dessa união foi baseado nas questões das finanças, dos interesses, onde o coração, de verdade, não comparte, que é o caso dela. E quantas realmente uniões infelizes, porque é o bom partido, porque nós temos essa educação do bom partido, do bom partido para escolher o amigo, do bom partido para escolher o companheiro, e nunca vendo assim qual o melhor nas questões morais. O que que vai fazer uma pessoa diferente? O que que vai realmente melhorar? E aí nós temos que ter os critérios para avaliar nas nossas tomadas de decisões, para avaliar quem deve ser meu par. Porque se a gente colocar as questões financeiras, as questões de beleza, as questões físicas, as questões de interesses, de visão material, é só, tem data de validade. É, e o par não vai ser, na verdade, a pessoa, né? O par vai acabar sendo a circunstância. Como a circunstância tem data de validade, quando a circunstância acabar e tem aquela frase, aí eu não gosto mais de você. Não é que eu não gosto mais de você, eu não gosto mais daquilo que você me dava, né? Me proporcionava. Às vezes a pessoa até pode continuar a proporcionar, mas não é mais o meu endereço. Por quê? Porque eu vi que aquilo me fazia feliz. Eu até já contei aqui um caso que o Divaldo conta, de uma moça que cometeu suicídio, porque o camarada não queria mais ela, né? Terminou o namoro e ela cometeu o suicídio. E ela, no mundo espiritual, ela ficou assim enlouquecida, porque ela tinha tantos ciúmes dessa pessoa, porque esse camarada era um homem assim belíssimo, lindo, rico, era aquele ideal de par, né? E aí ela ficou no mundo espiritual, numa crise de loucura muito grande. O tempo que passa, a pessoa envelhece, né? Aí ele, na velhice, ele teve vários tipos de doença, ele ficou muito deteriorado, porque tem uns idosos que envelhecem, você olha e fala assim, nossa, como deve ter sido bonito esse idoso, né? Exato, exatamente. E tem uns que você olha e não consegue nem imaginar como é que era. Mas tem outros que realmente você não consegue. E você vê assim, é uma beleza daquela época, é um pós que é como se mantivesse, né? Só alguma coisinha foi mudada, mas manteve aquilo, né? É, mas você percebe, né? Mas tem outros que a deterioração é grande, né? Isso, que você não consegue imaginar como é que aquela pessoa era. E ele ficou uma dessas pessoas. E aí, para o tratamento espiritual da moça que cometeu o suicídio, ela foi trazida, porque ela ficou no mundo espiritual totalmente presa ainda a ele, né? Ela foi trazida para visitá-lo. Na hora que ela entra e vê aquele camarada, já um idoso, mas assim, todo cacarecado, assim, né? Na velhice, assim, já aquela beleza deformada, com muitas doenças, que ela olha, ela leva um choque e fala mais ou menos assim, mas foi por isso que eu me matei. Matei, exato. E aí ela cai na real, né? Ela cai na real e ela entra num choque muito grande. E ela vê que a escolha dela de cometer suicídio não foi por amor. Foi justamente um grande apego pela beleza, pelo porte, pelos frutos que aquela companhia daria a ela como um troféu, né? Olha aqui, esse camarada aqui que ninguém tem. Todo mundo quer ter e só eu tenho. Eu consegui, né? E aí ela entra num choque muito grande e mostrando que nossas decisões, muitas das vezes, elas são totalmente com bases falsas, com a casa construída em areia. Exato, é o que Jesus falou, exatamente. E aí, minha filha, é data de validade. Porque assim, né? Quando fala da casa construída em areia, assim, porque a intempéria vai vir, gente. A grande ilusão da gente, às vezes, encarnado, é achar que porque está encarnado, porque está na casa espírita ou está lá e cá, a gente não vai passar por dificuldade alguma. Vai passar, sim. Se ainda não passou, vai chegar. Porque é da natureza. Não só do planeta, a gente vai do planeta, não é do planeta, é da natureza, a nossa necessidade de educação. Então, eu sou educado com desafio. Agora, eu tenho que saber o seguinte, o que vai me abrigar no momento da intempéria, né? O que eu construí, aí a construção pessoal, né? Para, na hora da minha dor, eu ser ajudada. É isso aí. E aí, ele continua assim. De quando em quando, envolvia-lhe o perfil numa olhadela mais comprida e concluía, de si para consigo, que a juventude não tinha lógica. Mais alguns minutos e penetramos no estabelecimento, onde o par foi recepcionado pelo facultativo, né? O médico com quem Dona Márcia se comunicara momentos antes. O médico, gentil, notificou ter avisado Cláudio quanto à possibilidade da surpresa. Mas Dona Márcia desconversou para não dar ao pai de Gilberto a impressão de que se dispuser a vir até ali pela primeira vez. Você veja que tudo que ela faz... É calculado, né? É calculado. Então, é o que o outro vai achar de mim. Só que o que o outro vai achar de mim não vai me garantir felicidade, né? Exatamente. E veja que tudo que ela faz, ela tem um objetivo... Isso. E sempre... Material, né? Só material, né? Exatamente. Referiu-se à temperatura, comentou particularidades do ambiente, qual se repetisse observações corriqueiras. E o clínico, longe de perceber-se a servir de instrumento, respondia-lhe as perguntas calculadas, atendendo-lhe involuntariamente aos fins em pauta. E é interessante que nesse momento, por certo, ela deve ter ficado muito feliz, dizendo assim, está tudo saindo como... Eu sou uma mãe zelosa, né? Para aparentar, uma mãe zelosa, não é isso? E aí, por isso que quando Kardec pergunta o que é necessário para evoluir nesta reencarnação, para o ser evoluir, os Espíritos dizem o quê? Você conhece a ti mesmo. E é através dela, da Dona Márcia, que nós temos esse belíssimo instrumento para nós nos conhecermos. Até para a gente perceber, se nós fazemos essas coisas calculadas, esses joguetes de deixar transparecer alguma coisa, será que a gente faz isso? É que é o jogo da hipocrisia, não é? É muito sério isso. E quando a gente faz, o que realmente está em jogo? O que se ganha com aquilo? Porque tu tem que ter uma avaliação, né, Berenice? Eu tenho que avaliar, né? Será que isso vai me trazendo um ganho ou está me trazendo uma perda? Exatamente. E mesmo quando a gente chega à conclusão que é um ganho, que tipo de ganho é esse? É um ganho temporário? É um ganho material? É um ganho passageiro? Porque muitas das vezes, isso que a gente tem que pensar, a gente está arrumando uma encrenca espiritual feia, que quando a gente desencarnar, vamos ter que dar conta. Então, não é melhor a gente fazer essa reflexão e começar a resolver as questões por agora? Não é melhor, muitas das vezes, abrirmos mãos de algumas coisas, de algumas pessoas, de alguns status, de algumas posições, mas visando uma melhor condição no futuro? Não é melhor nós fazermos sempre o movimento de apaziguamento, de deixaria? Então, a gente tem que realmente pensar sempre nessa visão de futuro, nessa visão espiritual, para que a gente não arrume encrenca espiritual para a gente. Esse é que é o grande objetivo. E ele continua falando assim, foi assim que, ao transpor a entrada do aposento indicado, Nemésio guardava a convicção de acompanhar um símbolo vivo de ternura matéria. E aí, a gente já vendo aqui, quando Kardec em A Gênese, no capítulo 14, ele fala dos fluidos, olha a questão da afinidade fluídica, não é, gente? Porque observa só, ele também era um mentiroso, ele também era adulto, ele também era falso. Então, falsidade com falsidade combina, se engana, por isso que o Evangelho fala que lobo só cai em armadilha para lobo. É verdade. Na verdade, ele não está sendo enganado, ele está no mesmo nível do que ele vive, e tem a conveniência daqui, conveniência para lá, ele não fingia, dedicação à Dona Beatriz. Ele não falava palavrinha para a Dona Beatriz de amor, mas no fundo, ele estava por trás da cama fazendo carinho com a mãe, com a Mariana. Então, olha gente, isso é muito interessante, porque às vezes, a gente fala assim, ah, mas eu só caio com problemas, né? Só se aproxima, perde mim gente falsa, só se aproxima, perde mim gente que quer explorar. E eu tenho que começar a analisar o meu conteúdo. será que eu também não sou em algum aspecto da vida exploradora? Que eu posso não explorar o dinheiro do outro, mas de repente eu exploro a amizade, né? De repente eu exploro o conhecimento, de repente até a sagacidade. Houve uma situação que eu passei, Iberê, foi muito engraçado, que a pessoa ligou, né? E começou a falar, e deu uma volta, e aí daqui a pouco falou de um assunto. Sabe o que ela queria? Ela queria só saber o livro que conseguia aquele assunto, de vida profissional. Mas ela demorou tanto tempo para não pedir, eu falei assim, ah, mas aí quando daqui a pouco, claro, fica, mas aquilo, eu não inventei não, eu tirei do livro assim, 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 aí ela ficou tão assim, chocada, surpreendeu, porque eu falei assim, gente, o que que tem? Eu falava, senhora, eu não sei o assunto tal, eu queria que você encontrou isso. Qual o problema? Mas aí depois, passou um tempo, uns anos, assim, puxa Deusa, você foi tão legal naquela hora, porque era na escola, no ensino, assim, eu tinha que apresentar, eu falei assim, gente, mas assim, é só a gente ter, não, mas eu fui com muito cuidado, né? Porque de repente, era o pulo do gato, eu falei assim, aí eu até brinquei, gente, eu já passei do período animal há muito tempo, e não sou nem gata ainda, mas olha como você às vezes, Emmanuel fala, na lição do Fonte Viva, recomendo a todos, sermento espiritual, eu repito muito essa lição, mas é importante, da convivência, ele diz, existe uma relação muito grande entre a nossa alma e a alma das pessoas, ele diz assim, não estamos examinando uma hipótese, estamos expendendo uma tese, e ele diz, é por isso que, toda vez que não formos verdadeiros, é bem provável que o nosso interlocutor seja igualmente desleal, por que que ele fala é bem provável? É bem provável por quê, Berenice, se você não é desleal, eu posso não ser verdadeira com você, mas você vai ser verdadeira comigo, eu não sou obrigada a responder do mesmo jeito ao outro, a entrar na mesma vibração, mas na verdade, esse jogo de esperteza, ele vai atrair, e vai complicar a vida da gente, é isso aí, e aí continua, Cláudio, abatido, acolheu a seu turno, os recém-chegados, entre sóbrio e atento, a princípio desconforto íntimo, depois a conformação, sofria demais, para escolher discutir, e aprender o suficiente, naqueles dias de angústia, para inclinar-se a reclamações, aliás, ao facear com o anemésio, endereçou-lhe o olhar do homem atribulado, que roga a outro homem, com miseração e socorro, recebeu-lhe o amplexo franco, depois das apresentações promovidas pela mulher, e imaginou-se na condição de um aluno em exame, você veja como realmente só depende de nós, a nossa evolução, gente, Cláudio, dois dias antes era uma peste, exatamente, veja o que esse homem mudou, há dois dias antes, ele estava bebendo, para se fortalecer, para fazer um abuso sexual, da sua filha, e agora ele é um homem mudado, então nós não podemos falar que o fulano não tem jeito, porque nós nascemos para ter jeito, e muitas das vezes, há determinadas manobras que são simples, que fazem mudanças assim, radicais nas pessoas, ah, mas a natureza não dá salto, mas o que é salto na verdade? Porque veja, o Cláudio deu um salto, porque a dor o que faz? Gente, vamos pensar, quando falou em salto, eu pensei assim, dá uma espetadela, e qualquer espetadela, para ver se o outro não pula, ué, mas é normal a pessoa andar pulando? Não, é normal a pessoa caminhar, mas no momento que você tem um estímulo poderoso, a criatura muda o ritmo, então o que aconteceu aqui com o Cláudio, ele não furou santinho, mas ele mudou o ritmo do seu pensamento, da sua atividade mental, e os valores começaram então, a entrar numa convulsão, numa crise mesmo. Mas, olha, analisando a mudança desse camarada, gente, foi de um dia para outro, amanheceu um, anoiteceu outro, mostrando que essa mudança, ela é possível sim, mas ela depende da nossa vontade, porque também Kardec pergunta aos espíritos, a pessoa pode, por esforço próprio, vencer suas más tendências? e os espíritos dizem que sim, e só depende da vontade. E fala por pequenino desforço, quando eu leio ele, meu Deus do céu, coloca a gente no lugar, ele só ficou com a filha, e leu o evangelho, aparentemente não foi nada. Então, o esforço dele, foi apenas o esforço de querer, ele não teve que ir a lugar nenhum, a fazer nenhuma promessa, a fazer nenhum esforço, a ficar um ano sem cortar cabelo, porque muitas as vezes a gente acompanha, não, vou fazer uma promessa, vou ficar um ano, dois anos sem fazer isso, sem fazer aquilo, num sacrifício externo, mas no fundo, no fundo, sem se conseguir uma melhora interna, que é o grande objetivo. E aí ele continua, André Luiz, falando que Torres, que ele conhecia tão bem, com quanto à distância, figurou-se-lhe diferente, sabiam ostentando-lhe a filha, em noitadas vadias, e vezes diversas, soptar o ímpeto de esmurrá-lo, ao retirar-se humilhado, de recintos alegres, para não aguentar desacatos. Entretanto, agora lhe contemplava o rosto, imbuído de sentimentos novos, identificava-se num teste de compreensão, e de tolerância. Isso aqui é interessante, porque, olha, identificava-se, num teste de compreensão, e tolerância. Olha o processo de autoconhecimento dele. Olha o processo de conhece-te a ti mesmo. Então, mesmo ele sabendo, que aquele camarada, que é da idade dele, com a idade de ser pai da filha dele, se prestava a ficar com a filha dele, e a filha dele também, para cima e para baixo, e ele, naquele momento, tendo que conviver com isso, e aí ele fala, identificava-se num teste de compreensão e tolerância, compreendendo que aqueles dois, eles também estão no nível de entendimento, que o próprio Cláudio estivera dois dias antes, e está tolerando, essa tolerância aqui, no caso, é aguardando o momento que os outros também vão evoluir. Então, que a gente realmente tenha esse olhar. E aí, o André Luiz fala, que num átomo, associou os ensinamentos espíritas cristãos, que lhe metamorfoseavam o íntimo, com Marita em decúbito, fixou Nemésio e Márcia, e deduziu que não lhe competia julgar aquele homem, que lhe explorava a família. Olha só, gente, isso é muito interessante, a gente começar a pensar no julgamento, porque vivemos em momentos assim, e pela mídia, chega muita coisa para nós, muita coisa mesmo, e aí eu tenho que ver qual é a minha posição, eu estou querendo ajudar, ou estou querendo julgar, não é? Isso aqui, é uma maturidade muito grande, não lhe competia julgar aquele homem, que ele explorava a família, mesmo porque, dois dias antes, era ele que estava explorando. Com certeza. E veja. É a autoanálise que a criatura faz. E quantas vezes nós julgamos, crucificamos alguém, e nós fazemos exatamente aquilo que a pessoa faz. É isso que a gente tem que identificar, é isso que nós temos que modificar, porque isso vai nos trazer uma maturidade emocional, uma maturidade espiritual, e isso vai nos dar uma qualidade de vida emocional e espiritual sem tamanho. Nós vamos nos apropriar de nós mesmos, nesse momento que a gente identifica, olha, eu não posso julgar, eu tenho que entender, e entender e não julgar, não é ser conivente, não é se associar àquela ideia, é apenas entender que aquela ideia existe, que aquelas pessoas estão naquela situação, mas que um dia elas vão mudar. Então, que a gente possa pensar nisso, nesse nosso dia, um tempo de misericórdia, um tempo de crença verdadeira, de esperança no progresso que é a lei de Deus. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.